A arquitetura utópica e cósmica do comunismo soviético, hoje em ruínas. Cerca de 90 edifícios em 14 ex-repúblicas soviéticas expressa a quarta era da arquitetura soviética, um florescimento desconhecido que ocorreu de 1970 a 1990. Ao contrário das décadas de 1920 e 50, nenhuma escola ou tendência principal surge aqui. Esses edifícios representam um impulso caótico provocado por um sistema decadente. Aproveitando a estrutura monolítica em colapso, os arquitetos foram muito além do modernismo, voltando a saízes ou inovando livremente. Alguns dos mais ousados realizaram projetos com os quais os construtivistas teriam sonhado, como no sanatório Drasba, em Yolta. Visto do céu, parece um enorme conjunto de engrenagens planetárias, tanto que, quando foi construído em 1985, os espiões turcos pensaram que era uma arma secreta militar para apoiar os esforços da Guerra Fria. A estrutura de Drasba foi um desafio. Depois de uma inspeção cuidadosa no solo, três enormes torres de concreto foram plantadas na costa. Esta parte do mundo tem um penhasco muito sólido na costa, então o prédio é realmente muito seguro. Dois enormes cilindros de concreto com 76 metros de diâmetro foram então assentados em saliências que se projetam das torres. Os dois andares superiores, dispostos em três casas redondas adicionais, estão situados no topo do cilindro superior. Portanto, todo o mamute de seis andares é sustentado por apenas três saliências. Em Drasba, no entanto, as torres não existem apenas para apoio. Elas são ocas com elevadores e uma escada dentro de cada uma, o que proporciona um acesso muito conveniente aos quartos. Outros expressaram sua imaginação baseado em influências tão diversas como o expressionismo da década de 1920 e a arquitetura da Igreja Medieval Georgiana, como no Palácio de Casamentos em Tbilis, projetado para celebrações de casamento. Foi nesse edifício, construído em 1984, que o vocalista do Deep Purple, Jan Gillian, renovou seus votos com a esposa Brun durante uma turnê em 1990. Este crematório em Kiev, na Ucrânia, adornado com chamas de concreto, é um exemplo da chamada arquitetura falada, difundida nos últimos anos da União Soviética. Este Instituto de Informação Científica, Técnica e Econômica, igualmente em Kiev, ostenta um disco voador acidentado encravado no telhado. A explicação para o disco voador, no entanto, nada tem de ufológica, ainda que nos pudesse levar a especular que ele teria sido colocado lá para indicar que o prédio guardaria informações pertinentes a respeito. Desde o final dos anos 1950, o campo da arquitetura soviética tornou-se cada vez mais interdisciplinar. As ideias populares sobre a síntese das artes foram complementadas com a necessidade de manobrar entre as restrições de censura que eram específicas para cada esfera da arte soviética. O arquiteto e artista Florian Yuri é um representante dessa identidade fluida e interdisciplinar. No início dos anos 1960, durante a campanha contra o abstracionismo, sua exposição de pintura abstrata na Casa dos Arquitetos de Kiev foi encerrada, suas obras foram fisicamente destruídas e o próprio Yuri estava sob ameaça de exclusão do Sindicato dos Arquitetos. Yuri conseguiu evitar essa catástrofe em sua carreira com a ajuda de um argumento de que sua falha, entre aspas, aconteceu na esfera da arte, mas não na arquitetura, e, portanto, não haveria sentido impuni-lo como arquiteto. No início dos anos 1960, Yuri estava desenvolvendo sua própria visão de uma síntese das artes no projeto de teatro de música que deveria ser uma plataforma para o desenvolvimento de uma nova disciplina artística chamada música de cor. Yuri superou o imaginário artístico da sinestesia da época, argumentando que a música de cor é uma forma de arte independente e a transferência de cores devidamente organizadas é capaz de causar a percepção física do som entre o público. Com este objetivo, Yuri criou uma orquestra de música e desenvolveu para ela um salão com um sistema perfeito de transmissão de som e luz. Sua forma externa foi ditada exatamente por essas necessidades práticas. O prédio recebeu o apelido de Disco Voador de Kiev. Este projeto foi implementado muito depois de sua concepção e em um contexto totalmente diferente do desejado por Yuri. Em vez de teatro, de música e cor, este prédio tornou-se uma sala de palestras de cinema do Instituto de Informação Científica e Técnica, que foi construído no final dos anos 1970 sob a orientação da KGB, a maior e mais longeva agência de espionagem de todos os tempos. Graças a esta proteção, o projeto do vanguardista Yuri pôde ser realizado. Hoje, a maioria das partes do edifício não está em uso e o seu futuro é incerto. Recentemente, foram discutidos planos para demolir este prédio e construir um shopping center no local. Em seu quebra-cabeças de estilos e suas estratégias bizarras, esses edifícios são remanescentes extraordinários de um sistema em colapso. Em sua diversidade e exotismo local, eles testemunham tanto a vasta geografia quanto o fim iminente da União Soviética, os buracos em um alargamento da rede. Ao mesmo tempo, eles imortalizam muitos dos sonhos ideológicos e utópicos do país e de sua época, de uma obsessão pelo cosmos e o renascimento do homem. Esta é a Casa Monumento do Partido Comunista Búlgaro, também conhecida como Monumento Basluska, construída no pico Basluska, no alto das montanhas Estara Planina, a uma altitude de mais de 1.400 metros no centro da Bulgária, pelo governo comunista búlgaro e inaugurada em 1981. Desde a desintegração da União Soviética em 1989, o Monumento Basluska, uma homenagem em estilo brutalista ao socialismo, com sua torre de 70 metros, foi abandonado à desintegração do tempo. Obviamente, os comunistas prescindiam de igrejas ou catedrais e preferiam todos os tipos de prédios públicos, seja para comportar sua mastodôntica burocracia, seja para servirem de centros artísticos, culturais e esportivos. Este é o prédio dos Arquivos Nacionais de Bratislava, na Eslováquia, construído entre 1970 e 1983. Sem contar os monumentos públicos para deificar os heróis do socialismo, este é o Centro Juvenil Gagarin, em Titinal, na Moldávia, construído em 1972, sobre o antigo Parque Vladimir Lenin. O complexo acomodava oficinas, escritórios, administrativos, hotel, salão de eventos com 800 lugares, sala de teatro com 400 lugares, biblioteca e cinema. Este complexo foi demolido para dar lugar a casas. Ergueu-se, assim, à custa de muito desperdício de recursos, muitas coisas sombrias e horríveis, como em qualquer outro lugar. Mas também muitas obras-primas arquiteturais que aspiram e alcançam um tipo único de beleza ou elegância, como o Instituto de Robótica e Cibernética Técnica de São Petersburgo, na Rússia, construído em 1987. Além de formas ocultistas, como o edifício em forma de pirâmide invertida da Rádio Eslováca, em Bratislava, na Eslováquia, construído entre 1967 e 1983. E a pirâmide truncada do Panteão dos Heróis da Guerra Servo-Búlgara, em Gerguilé, na Bulgária, construído em 1985. Muito uso parece ter sido feito de concreto, um símbolo da modernidade pelo qual o país se esforçou. Material barato, facilmente disponível e muito perecível, como sabemos, por parte de nossa própria arquitetura industrial do pós-guerra. Grande parte dessas construções não são mais feias do que as que temos em nossos centros comerciais. Esta obra é o Teatro de Arte Dramática Fyodor Dostoyevsky, construído em 1987 em Novigará. Essa é mais uma das obras que fazem parte do dito brutalismo soviético. Desde o fim da União Soviética, muitos dos edifícios foram abandonados, alguns vandalizados e outros demolidos. Alguns estão sendo restaurados, apesar de evocarem uma ideologia totalitária genocida. Este livro de Federick Choban, publicado pela Tachen, registra como uma nação que se esforçou em fazer as coisas de maneira diferente do Ocidente, ainda que equivocada, tentou arquiteturalmente construir a si mesma. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se o meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!